A gente tem dois tipos de protetores solares em cosmético. Então, os protetores físicos ou inorgânicos, eles funcionam como uma espécie de barreira na pela. Então, são aqueles protetores que nós chamamos de bloqueadores solares. Por quê? Porque eles formam uma película, uma camada, geralmente eles deixam a pele super esbranquiçada e eles refletem a radiação solar. Então, geralmente, eles são formulados, por exemplo, com dióxido de titânio, óxido de zinco, silicato de magnésio, tá? E esses protetores, eles têm baixo potencial alergênico. Por quê? Porque como ele forma só uma camada sobre a pele, então ele não chega a penetrar, então ele não interage tanto com a nossa pele. Então, ele é ótimo para pessoas que, por exemplo, têm a pele sensível e pessoas que têm processos alérgicos. Como é que a pele reage com o protetor inorgânico, né? Com os raios solares. Então, o raio solar vem, né? Ele bate na pele, né? É como tem aquele ditado, né? Que ele bate e volta, tá? Então, ele não chega a entrar na pele, ele é refletido. Já os protetores solares químicos ou orgânicos, tá? Eles, olha só, eles absorvem 95% da radiação ultravioleta e eles filtram essa radiação, tá? E transformam numa radiação não prejudicial à pele. Então, a diferença do químico orgânico para o físico inorgânico é que o químico e orgânico, ele deixa a radiação penetrar na pele, porém, ela penetra, mas ela é transformada. E o inorgânico, ele não deixa penetrar, ela bate e reflete. Então, geralmente eles são formulados de grupos aromáticos, com grupos carbonilas. Eles têm uma tendência, hoje em dia, moderna, os protetores mais modernos, geralmente eles misturam. Raramente a gente encontra hoje um protetor que seja puramente inorgânico ou físico, tá? Então, a gente tem aí uma tendência que as empresas, elas misturem os protetores físicos com químicos.